Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Ótima semana a todos. Hoje tem ciclo de oração, às 19 horas. Pastor Eval, você é nosso convidado. Eu quero falar um pouco sobre a oração. Lucas 18, o Senhor Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar e nunca se desvalecer. A parábola do juiz iníquo. A Bíblia vai dizer que havia na cidade um certo juiz que não temia a Deus e nem a homem algum respeitava. E havia nessa mesma cidade uma viúva que tinha uma causa na justiça. E muitos de nós, irmãos, já chegamos a Deus, pois temos uma causa. Às vezes temos buscado pelos filhos, pelo esposo, pela esposa. Às vezes por uma enfermidade, buscando uma cura. Às vezes estamos com problemas financeiros. Às vezes com uma porta de emprego fechada, buscamos uma porta de emprego. E quando conseguimos, muitas vezes, a causa de deixarmos a Deus é as bênçãos alcançadas. O emprego que eu buscava agora vira a pedra de tropeço que me impede de buscar a Deus. A cura que eu buscava virou empecilho agora para eu buscar a Deus. O relacionamento com os meus familiares agora vira o impensilho de eu buscar a Deus. Eu agora deixo de buscar. E a parábola fala sobre o dever de sermos firmes e constantes. E aquela viúva, ela ia ter com aquele juiz todo dia, dizendo, faz-me justiça. E aquele juiz, num certo tempo, ele resistiu. Mas depois, por tanto aquela mulher insistir, ele foi e cedeu. Ele falou, eu não temo a Deus e não respeito homem nenhum, mas para que essa mulher pare de me importunar, para que essa mulher pare de me perturbar, para que essa mulher não me encha mais o saco, eu vou fazer justiça para ela, para que ela não volte a mim importunar. E o Senhor Jesus, ele conta, você ouviu o que aquele juiz iníquo disse? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que reclamam a ele de noite e de dia. Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do homem, porventura achará fé na terra. Então fala sobre devermos de orarmos, de sermos constantes, de perseverarmos, de não enfraquecermos na oração, mas buscarmos em todos os tempos, sermos constantes, sermos perseverantes na oração, não desfalecer. Que nós venhamos buscar, clamar, em todo o tempo, na hora da angústia, da dor, mas também na hora da abundância. Sermos firmes e constantes com o nosso Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, apresenta a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Pai, o Senhor conhece a cada necessidade. O Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é todo poderoso. O Senhor, Pai, é aquele que opera tanto querer quanto efetuar. Pai, que o Senhor venha de encontro à causa e faça justiça, Pai, em nome de Jesus, segundo o teu querer. Visita, Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão padecendo, Pai, em nome de Jesus, por sofrimento no corpo, seja na alma. Pai, de encontro, Pai, traga livro, traga cura, traga renovo, Pai, sobre a vida deles. Visita, Pai, em nome de Jesus, os casamentos, famílias. Opera, Pai, em nome de Jesus, segundo o teu querer. Repreenda, Pai, em nome de Jesus, todo espírito de contenda, todo espírito, Pai, em nome de Jesus, de briga e de divisão. Que haja paz sobre esse lar, que haja paz, Pai, em nome de Jesus, sobre essa família. Opera, Pai, em nome de Jesus, segundo o teu querer. Espírito Santo, Senhor, também peço que o Senhor visite, Pai, em nome de Jesus, a vida financeira do teu povo. Como tua palavra diz, Pai, em nome de Jesus, não nos deixe, Pai, em nome de Jesus, com falta, para que venhamos, Pai, em nome de Jesus, cobiçar ou roubar, envergonhar o teu santo nome. Também não nos deixe, Pai, em nome de Jesus, com abundância, para que nós não venhamos, sim, sobreviver, mas dá, Pai, em nome de Jesus, a cada um, segundo o pão cada dia. Dá-nos cada um, Pai, em nome de Jesus, aquilo que necessitamos. Visita, Pai, em nome de Jesus, a cada vida. Abra, Pai, portas de emprego. Entra, Pai, em nome de Jesus, com libertação, com transformação, com regeneração, com justificação, com salvação, Pai, em nome de Jesus. Muda, Pai, em nome de Jesus, e transforma o nosso coração. Tira, Pai, em nome de Jesus, toda inveja, toda soberba, toda avareza, todo, Pai, em nome de Jesus, contenda, toda prostituição, Pai, tudo que não provém da parte do Senhor, que o Senhor venha tirando e purificando o nosso coração, os nossos olhos, o nosso ouvido, a nossa boca, para que venhamos falar, Pai, aquilo que convém, para que venhamos falar palavras, Pai, de ânguas, palavras, Pai, em nome de Jesus, que venha trazer vida, Pai, a vida dos meus irmãos. Opera, Pai, em nome de Jesus, segundo o teu querer, e confirma as bênçãos, Pai, sobre a vida, do meu irmão, da minha irmã. Que o Senhor venha nos abençoar e nos conceder uma ótima semana. Pai, Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.